Boa noite a todos, hoje 18 de março de 2019 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador E vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura Amor de nossa vida Nosso amado Mestre Jesus É sempre com muita alegria Esse nosso momento de reflexão, de estudo Em torno da obra O Consolador Rogamos, divino amigo A tua presença A sua inspiração A assistência dos nossos amigos espirituais Para que possamos, divino amigo Realizarmos um trabalho em teu nome E com a tua presença Muito obrigada Jesus E muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais Que sempre nos ajudam tanto Contando com as nossas limitações Com o mínimo que podemos dar Mas já com essa vontade de trabalhar e de servir Na seara do nosso Senhor Jesus Obrigada, divino amigo Obrigada, divino amigo e amigos espirituais Então, vamos lá Como poderemos encontrar Dentro de nós mesmos O elemento esclarecedor O elemento esclarecedor de qualquer dúvida Quanto à qualidade fraternal E excelente do ato Que pretendamos realizar Nas lutas cotidianas da vida de relação Então, como, né Dentro de nós mesmos Ele diz assim, olha Aqui, diz Emmanuel Somos compelidos a recordar O antigo preceito do amar o próximo Como, como, a nós mesmos Em todos os seus atos O discípulo de Jesus Deverá considerar Se estaria satisfeito Recebendo-os de um seu Irmão Na mesma qualidade Intensidade e modalidade Com que pretende aplicar o conceito Ou o exemplo aos outros Então, é sempre aquele movimento O que eu quero fazer Aí você diz Tá, se você estivesse no lugar do outro E o outro Se você estivesse no lugar do outro E você fizesse isso Você iria gostar? Não tem erro Não tem erro Com esse processo introspectivo Cessariam Todas as campanhas Levianas Dos atos E das palavras E a comunidade cristã Estaria integrada Em conjunto No seu legítimo caminho Pronto, acabou Não tem isso A comunidade cristã Estaria integrada Em conjunto No seu legítimo caminho Então, na dúvida É sempre perguntar E se eu estivesse No lugar do outro Como eu gostaria De ser tratado Caso eu estivesse Vou para um hospital Tem um parente meu Que está no hospital Não tem ninguém Vou ou não vou Aí eu vou justificar Eu não sou Ele tem filho Ele tem filha Tem mulher Onde é que estão? Aí eu me pergunto E se eu estivesse No lugar dele Tendo mulher Tendo filho E ninguém querendo ir O que eu gostaria Que fizesse Então eu nunca Entrar naquele nosso movimento Que a gente tem por hábito Muito grande Para justificar Nossa preguiça Tentando assim Verificar Mas está vendo Não conquistou a amizade Ninguém suporta ele Olha aí Está desse jeito É logo que a gente faz Não A gente diz Se eu estivesse No lugar dele Como é que eu gostaria Que fizesse? Como é que eu gostaria De ser tratado Porque o que eu faria Sempre é a pior coisa Avaliando a nossa conduta Ainda É sempre a nossa atitude É muito Egocêntrica Egocêntrica e egoísta Então a gente sempre Tem que pegar O modelo perfeito Que é o Cristo Então como é que O Cristo responderia? Próxima pergunta A 196 Como encaram Os guias espirituais As nossas queixas? Muitas são consideradas Verdadeiras preces Dignas de toda A carinhosa atenção Dos amigos desencarnados Então tem muitas queixas Que eles consideram Verdadeiras preces A maioria porém Não passa de lamentação estéreo O que é uma lamentação estéreo? O estéreo é o que cria Ou o que não mais cria? Não cria Não procria Então ele quer dizer Que existe a reclamação Que tem fundamento Que tem Que tem um propósito De renovação Mas ele disse Que a maioria das lamentações São estéreos Eu tinha um conhecido Bem próximo Que quando ele saia Com a esposa Aí eles iam Tomar uma refeição Comer Jantar Aí quando a comida chegava Ele já olhava Para ela e dizia assim Diga logo O que está ruim Porque ela reclama de tudo Então era o sal Que estava isso Era o arroz Que estava assim Era o macarrão Que estava não sei o que Então nós sempre reclamávamos De tudo Nós às vezes Caímos nesse Nesse hábito Da queixa Se está sol A gente reclama Se está chuva A gente reclama Se é feijão A gente reclama Se é arroz A gente reclama Se é preto A gente reclama Se é azul A gente reclama Vira um vício Vira um vício Se nós não tomarmos Cuidado Essas queixas Se tornam vícios E nós nos tornamos Um chato E uma chata Reclama de tudo É uma reclamação estéreo Por isso que ele diz Olha Muitas são consideradas Verdadeiras preces Dignas de toda Carinhosa atenção Dos amigos desencarnados Mas a maioria Porém Não passa de lamentação estéreo A quem o homem Se acostumou Olha aqui a palavra Acostumou Como um vício Qualquer Reclama A gente está chegando Nossa É quente O dia hoje foi Nossa Peguei o olho Estava tão lotado Nossa O nosso trânsito Já chega reclamando Do trânsito Nossa O trânsito É insuportável Olha E vira realmente Um vício Foi a palavra Que ele usou Acostumou Com A um vício Qualquer Porque Se tendes Nas mãos O remédio eficaz Com o evangelho De Jesus E com os Consoladores Esclarecimentos Da doutrina Dos espíritos A repetição De certas Queixas Traduz Má vontade Na aplicação Legítima Do conhecimento Espírita A voz Mesma Então é Má vontade Para aplicar Realmente Os costumes Espíritas Olha que interessante Gente Faz sentido? Então ninguém Mais reclamando Tá? Podemos ir Para cultura 2.3 E aí vamos 2.31 Que é a razão Razão Intelectualismo Personalidade Olha lá Que delícia Tudo isso Dentro da cultura Vamos ver A primeira razão Como se observa No plano espiritual O patrimônio Da cultura terrestre? Vamos lá Como é que eles Observam No plano espiritual O patrimônio Da cultura Todas as expressões Da cultura humana São apreciadas Na esfera invisível Como um repositório Sagrado De esforços Do homem planetário Em seus trabalhos Contínuos E respeitados Todavia É preciso Encarecer Que Neste outro Lado Da vida A vossa Posição cultural É considerada Como processo Não como um fim Por quanto Este reside Na perfeita Sabedoria Síntese Gloriosa Da alma Que se edificou A si mesma Por meio De todas As oportunidades De trabalho De estudo Da existência Material Entre a cultura Terrestre E a sabedoria Do espírito Há uma singular Diferença Que é preciso Considerar A primeira Qual é a primeira A cultura Terrestre Se modifica Todos os dias E varia De concepção Nos indivíduos Que se constituem Seus expositores Da cultura Dentro das mais evidentes Características De instabilidade Que está sempre mudando Já a segunda Qual é a segunda A sabedoria divina Porém É o conhecimento Divino Puro E inalienável Que a alma Vai armazenando No seu caminho Em marcha Para a vida Imortal Então a palavra Chave Quando ele fala Da cultura Ele diz assim Aqui ó Todavia Precisa encarecer Que neste outro Lado da vida A vossa posição Cultural Ela é considerada Como um processo Não como um fim Então o objetivo Não é isso O objetivo Olha Desperta Aprende a pensar Aprende a refletir Desenvolve A tua criação Desenvolve A tua cultura Mas para entender Uma lição maior Que é qual? Sabedoria Do Espírito O que que é Que constitui O conhecimento divino? Que é o que ele fala aqui Entre a cultura terrestre E a sabedoria Do Espírito Há singular diferença Que é preciso considerar A primeira Que é a do homem É o que? Se modifica Todos os dias Nos indivíduos Que ele se constitui Dentro das mais evidentes Características De instabilidade A segunda Qual é a segunda? A segunda É o conhecimento divino Puro E inalienável Que a alma Vai armazenando No seu caminho E marcha Para a vida imortal O que é cultura? Gente E cultura Ela vai muito longe Mas vamos pegar aqui Um texto Ato Arte Modo de cultivar Aí vem Navouro Com as operações Vegetal Meio de conservar Aumentar Agora aqui Aplicação O sentido figurado Da cultura Aplicação do Espírito A determinado estudo Ou trabalho intelectual Também Instrução Saber Estudo Apuro Perfeição E cuidado Então isso é o que nós Terrares Rotulamos de cultura Então dentro dessa cultura Ele faz esse movimento Quando ele diz assim Todas as expressões Da cultura humana São apreciadas Na esfera invisível Usando aqui Instrução Saber Estudo Perfeição Cuidado Arte Tudo Conhecimento São apreciadas Na esfera invisível Como um repositório Sagrado De esforços Do homem planetário Em seus labores Por que esforços? Porque nós sabemos E por que ele usa repositório? Nós sabemos Que tudo aquilo Que eu aprendo Ele permanece comigo Vai somando Caso fosse o contrário Nós estaríamos eternamente No homem de Neandertal Sempre começando Sempre começando Então nós percebemos No próprio A evolução Que houve uma continuidade A cultura estimulativa Exatamente Exatamente Mas ele diz Por isso que ele diz Esforços do homem Sagrado Repositório sagrado De esforços Do homem Planetário Em seus trabalhos Contínuos E respeitáveis Que há uma continuidade Que há uma continuidade Aí ele vem Todavia É preciso encarecer Que neste outro lado Da vida Falando do mundo espiritual A vossa posição cultural Ela é considerada Como um processo Um processo A ser desenvolvido Realmente Não como um fim Isso é um desenvolvimento Mas não é o fim Porque o fim mesmo O propósito É a nossa sabedoria divina Você pode ter um homem Extremamente culto De uma cultura maravilhosa Sabendo muita coisa Mas quando se retrata De moral E de espiritualidade É um zero esquerdo Tanto é Ele fala muito bem Dentro do mundo dele Se você tirar ele Do mundo dele Para a vida social E às vezes Para a vida moral Parece assim Que é um analfabeto Um grosserão Que é aquilo Que nós vamos chamar Das duas asas A asa da intelectualidade E a asa da moral Não como um fim Porquanto este reside Na perfeita sabedoria O fim qual é? Perfeita sabedoria O que caracteriza Um espírito puro? Gente, escala espírita Primeira ordem Os dois juntos Já tem todo o conhecimento Síntese gloriosa da alma Que se edificou a si mesma Edificou a si mesma Por quê? Porque Deus nos criou Para que cada ser Pudesse se desenvolver Tanto intelectual Quanto moral Mas o papai Nos dá todos Os recursos necessários Para que a gente Possa se desenvolver E ainda tem o cuidado De enviar Grandes professores Grandes mestres Que movimentam Uma cultura inteira Mostra o desenho Ah, não vamos falar De Krishna Buda Lao Tse Confuso Corri E acima de todos Nosso Senhor Jesus As grandes almas Que vieram Para nos ensinar Conduta moral Sócrates E tantos outros Entre a cultura terrestre E a sabedoria Do espírito Há uma singular Diferença Que é preciso considerar A primeira Que é a cultura terrestre Repetindo Se modifica Todos os dias E varia De concepção Nos indivíduos Que se constituem Seus expositores Dentro das mais evidentes Características De instabilidade Já a segunda Que é a sabedoria divina Porém É o conhecimento divino Puro e inalienável Tanto é gente Que uma vez nós Aprendendo Essa sabedoria divina Essa arte Do amor Essa arte Do lidar Com o outro Essa arte De respeitar O limite Do outro Essa arte De saber se portar Em todas As situações Tu estás pronto Para viver Em qualquer planeta Em qualquer planeta Porque essa é uma lição Do universo Não só Do planeta Diante terra Dentro das mais evidentes Características De instabilidade Já a segunda Porém É o conhecimento divino Puro e inalienável Que a alma Vai armazenando No seu caminho Em marcha Para a vida Imortal A verdadeira vida Então vamos Para a 1,9,8 Pode o racionalismo Garantir a linha De evolução Da terra O que que é o racionalismo Põe a emoção De lado E só raciocina É só razão Só lógica Ele pergunta O racionalismo Pode garantir a linha De evolução Da terra Ele diz Por si só O racionalismo Não pode efetuar Esse esforço Grandioso Mesmo porque Todos os centros Da cultura terrestre Tem abusado Largamente Desse conceito No movimento Racional Por exemplo Vamos pegar Essa situação Desagradável Que nós vivemos Essa última semana Desse caso Desses jovens Que mataram E logo depois Eles cometeram suicídio E teve um outro rapaz Agora Que foi Numa mesquita E Foram muitos Foram mortos Como resolver isso Só de uma forma Racional Não dá Não dá Olha Primeira coisa Mata o cidadão Tira todas as armas Sim Mas a faca da cozinha Como é que tu vai te fazer A arma tem pra tudo Quanto é canto É assim Ninguém nasce Programado Para matar Tipo assim Esse rapaz Esses jovens E seja lá Qual for o assassino Não foi programado Olha Você vai nascer E você vai matar 50 pessoas Você vai matar 20 pessoas Não Vou falar primeiro Do assassino O assassino Quem é É um espírito Como nós E que carrega Dentro de si Um mal Uma perversidade Muito grande Alguns casos Nós percebemos Que eles Refizeram Todo um jogo Um jogo Mesmo De vídeo Esse jogo Eu sei porque eu tenho Sobre em casa Esse jogo De videogame Que vai matando Matando Até a posição Da câmera Você jurava Que estava vendo Um jogo Mas o problema É o jogo Não O problema É se eu carrego A maldade Dentro de mim Mas ela está Embotada Ela está ali Quietinha Ela está adormecida Porque eu sou Um espírito Que já Vim de outras Existências E às vezes Eu fui muito Perverso Dar um exemplo Nós evangelizávamos Crianças E nós tínhamos Um menino Que ele andava Com a baladeira Baladeira né Com a baladeira Que ele pegava Tchum Tchum Ele matava Passarinho A gente dava A aula De animais De criação Divina E o menino Aja Matava Passarinho E ele matava Sem dor Aí um amigo Espiritual Numa reunião Mediúnica Diz assim Não fique Entre Porque hoje Ele mata Passarinhos Na existência Anterior Ele matava A gente Por prazer Então Já houve Uma evolução O problema É que quando A gente olha A gente só consegue Ver uma existência Então olha só Essa criatura Traz isso Adormecido Dentro dela Aí ela vai Começa O jogo E o jogo Vai o que? Acordando O monstro Que ainda está nela Estimula Tal qual Se você for Um dependente Químico Em potencial Se numa Encarnação Anterior Você era Um dependente Químico Nessa você Começa Você esquece Mas se você Experimentar Por isso A gente diz Não experimenta Porque a gente Não conhece A nossa história Se você Experimentar Você abre A porteira De novo Lá vem O gado Todo Como também Às vezes acontece Numa encarnação Anterior Você sofreu Tanto Pela dependência Química Você adquiriu Uma doença Tamanha Você sofreu Tanto Em cima De uma cama Que você Reencarna De novo Você quer ver O cão Na sua frente Mas não quer Ver mais a bebida Ou qualquer tipo De coisa Porque você Tomou Uma aversão Então no caso Desse cidadão Desses irmãos Que fizeram Esse ato Nefando Esse ato Horrendo Eles carregavam A perversidade Dentro deles E sentiam prazer E não tem medo Da morte Então olha só Então nesse caso O primeiro ponto É pensar O assassino Ele não nasceu Para matar Então ninguém Viu programado Para matar Mas a pessoa Carrega a maldade Dentro de si Se for estimulado Faz Tanto é Que tem pessoas Que matam Num trânsito Porque discutiu Num trânsito Se tiver com revoco Puxa e mata Então a primeira parte É essa Ninguém nasce Para matar Segunda parte Agora vamos pegar A vítima A vítima Ela está entre aspas Eu tenho uma frase Que eu aprendi E que me faz entender tudo Não existe bala perdida Existe bala Com endereço certo Como você falou Caiu 300 Um escapou O que escapou Porque não tinha que morrer A outra coisa Que a gente tem que começar A processar É o seguinte Parece assim Que a morte É uma punição A morte não é uma punição Punição É permanecer encarnado É o que fica É o que fica Então Agora olha só É uma expiação É uma expiação Ah o fulano Estava dormindo O Beltrano Foi lá Acordou E ele saiu Tinha de ser assim Então gente Se eu Agora se eu pegar aqui O meu carro Tomar todas Entrar no meu carro A 140 150 Enfiar no muro Não estava programado Isso é suicídio Não é uma programação Isso é suicídio Porque eu sei que Velocidade e álcool Dá morte É imprudência Nós temos que entender O que é acidente E o que é imprudência Um avião caiu É um acidente Você está andando ali Apareceu uma bala É um acidente Você de repente Está na mesquita Orando Veio alguém Porque não é que seja Um acidente Aí já é uma Uma fatalidade Uma fatalidade Mas você está ali Naquele momento Só que Os 50 Que estão ali Era processo de expiação Se você for ver Tem gente que não pôde ir Tem gente que não conseguiu chegar Tem gente que o pneu furou Tem N pessoas Que deveriam estar naquela hora E não estavam Porque não era a hora dele O escândalo é necessário Mas ai daquele Que comete o escândalo Então ou seja É o que a gente chama De resgate coletivo O que a gente sempre tem que entender Ah, eu só não entendi nada Vamos lá para o ponto final Não existe vítima E mesmo assim Caiu 300 A gente estuda isso Como é que esses 300 Acordam no mundo espiritual? Cada um da sua forma Tem uns que vão sair do corpo E vão ver os destroços Tem uns que vão acordar Num hospital Num hospital Num mundo espiritual Mas o que aconteceu? Tem outros que vão ficar Num trânsito Numa agonia Sem saber entender Tem outros que vão se acordar Já em outro espaço Porque cada um É cada um A gente não tem que se preocupar Com a forma da morte Mas sempre nos preocuparmos Com a nossa conduta moral É a minha conduta moral Então às vezes Ah, a morte foi horrível Sim, tem gente que morre Em cima de uma cama Com todos os familiares Num ar condicionado Uma cama maravilhosa E quando sai do corpo Vive um inferno Então nós não temos Que nos preocupar Com a forma que nós Iremos nos desencarnar Mas nós temos sim Que nos preocupar Com a nossa conduta moral Porque isso sim vale Então ninguém morre De véspera Não tem um dito assim? Peru, né? Ninguém morre de véspera Morre realmente Na hora exata Se não tiver De acontecer Não vai chegar lá É aquele O avião Mas observa Quem perdeu o avião Quem chegou atrasado Quem o filho adoeceu Sempre acontece Alguma coisa Que impede a pessoa De ir Não era para estar O avião Exatamente Então vamos ver O racionalismo Pode o racionalismo Garantir a linha De evolução Da terra Ele diz Por si só O racionalismo Não pode efetuar Esse esforço grandioso Mesmo porque Aquilo que nós Estávamos tentando falar Todos os centros Da cultura terrestre Têm abusado Largamente Desse conceito Nos seus excessos Desse racionalismo Em que você Quer explicar tudo Não existe o mundo espiritual Não existe Deus É complicado Ontem eu conversei Rapidamente Com um senhor Que é ateu E ele chegou ao cúmulo De falar assim Que Deus O diabo que carrega Isso não existe E eu olhei para ele E disse assim Quanta ignorância Tu preferes acreditar Num nada Acreditar Numa força superior Tu queres me dizer Que isso aqui Foi feito Do Pla plum Isso sim É ignorância Isso sim É burrice E que burrice Eu sou materialista Meu filho Matéria não existe Vai estudar Física quântica Eu não sou De discutir não Mas como é uma pessoa Muito querida minha Me deu o luxo De dizer isso Vai estudar Um pouco de física quântica Que você vai saber Que hoje É um erro Absurdo dizer Que você é materialista Porque a matéria Não existe mais A crença de matéria Tudo aquilo Que ocupa lugar No espaço Já foi Ou você ainda acha Que a menor partícula Da matéria É o átomo Vamos estudar amigo Mas ainda te digo Outro mais Tu vais morrer Como eu também vou E nós vamos nos encontrar No mundo espiritual E eu vou olhar Para ti E vou dizer Está vendo O tempo que você perdeu Uma encarnação inteira Racionalismo E você acaba entrando Numa neura A razão A razão Sem o sentimento É fria E implacável Como os números Por exemplo A razão me diz Nós não Temos que diminuir A redução A redução A redução A redução da maioridade Não Tem que Gente se é só razão Vai resolver Não vai A razão Por si só Vai dar acidente Na certa A razão Sem o sentimento Ela é fria É implacável Como os números E estes Podem ser Fatores De observação E catalogação Da atividade Mas nunca Criaram a vida A razão É uma base Indispensável Mas só o sentimento Cria E edifica É por esse motivo Que as conquistas Do humanismo Jamais poderão Desaparecer Nos processos Evolutivos Da humanidade Então tem que ter Os dois É simples Resolver Quando tem Boa vontade O grande problema É que a maioria Das nossas lideranças Entram para se servir E não para servir A sociedade A base de tudo É a educação Nós precisamos Urgentemente Fazermos uma educação Em que o menino Passa o dia inteiro Dentro da escola Só entrega o menino A noitinha Menino fica Olha O menino Classe média Média alta Ele estuda de manhã E passa a tarde Todo dia estudando Vai para a aula disso A aula daquilo Mãe pega Mãe deixa Mãe leva Mãe não sei o que Não sei o que Não sei o que O menino chega Na hora da morte Cansado Dorme O filho do pobre O filho dos meninos Que estão lá Nos bairros distantes Ele vai para a escola De qualquer jeito De qualquer jeito Às vezes não toma café Chega em casa Não tem ninguém Não tem ninguém Nem para perguntar O que ele estudou Para fazer a escola Não tem Vai para onde? Para a rua 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 E a rua de hoje Não é a rua de 40 anos atrás Nós estamos vivendo uma época agora Gente Nós que já estamos aqui estudando A gente sabe De transição Esse período de transição Ainda vai acontecer muita coisa Vai Nós estamos vivendo momentos muito difíceis O que nós temos que fazer? Orar Pedir força a Deus Fazer o bem E continuar Isso é só o começo Isso é só o começo Ainda vai piorar um pouquinho mais Depois Vai ser a bonança A razão humana É ainda muito frágil E não poderá dispensar A cooperação da fé Que a ilumina Para a solução Dos grandes e sagrados Problemas da vida Em virtude da separação De ambas Razão e fé Fé inabalável Lembra de Kardec? É aquela que enfrenta a razão Face a face A qualquer tempo Da humanidade Fé inabalável Em virtude da separação De ambas Nas estradas da vida É que observamos O homem terrestre No desfiladeiro Terrível Da miséria E da destruição Pela insânia da razão Sem a luz divina Da fé O que é fé? Nós já estudamos É fidelidade a Deus Então fidelidade a Deus É A minha razão Tem que estar Subordinada a Deus Pela insânia da razão Sem a luz divina da fé A força faz as suas Derradeiras tentativas Para assenhorear-se De todas as conquistas Do mundo Falaste demasiadamente De razão E permaneceis Na guerra Da destruição Onde só Perambulo Miseráveis Vencidos Revelaste as mais elevadas Demonstrações De inteligência Mas mobilizaste Todo o conhecimento Para o morticínio Sem piedade Eu tenho um sobrinho Ayrton Eu gosto muito dele E ele é uma alma Diferente É um fato E ele veio Me mostrou Tia A senhora viu O que aconteceu Eu realmente não assisto TV Muito Não sei nem quanto tempo Que eu não olho para TV Mas eu escuto assim Eu disse Filha Eu soube Eu disse Esses jogos Tem atrapalhado Ele disse Você se sentia Os jogos Na verdade Não é responsável Mas é o mal Que está dentro da pessoa Ele falou exatamente assim E ontem Ele disse Minha fatia Tem uma frase do Ayrton Que eu gosto De qual é filho Você nunca vai ver rato Construindo ratoeira Essa frase de Ayrton Mas nós seres humanos Construímos a bomba-toma Que mata todo mundo Você nunca vai ver o rato Construindo ratoeira Mas o humano faz isso Construindo algo Que vai destruir E partiu tudo Exatamente E partiu tudo Da descoberta de Einstein Infelizmente foi usado De forma equivocada Olha o que é A razão sem sentimento Por isso que ele diz Revelar-te as mais elevadas Demonstrações de inteligência Mas mobilizar-te Todo o conhecimento Para o morticínio Sem piedade Pregar-te a paz Fabricando os canhões Homicidas Pretender-te Desaver solucionado Os problemas sociais Intensificando A construção Das cadeias E dos postíbulos Esse progresso É o da razão Sem a fé Onde os homens Se perdem Em luta Em glória E sem fim Conceição Não devemos Construir cadeia Devemos Para reabilitar O doente Daqui a alguns Não sei quantos séculos Vai estar na nossa história Essas fotos Aí vão dizer Mas como é que tratava Os doentes Daquela época Olha aqui Olha 30, 40 pessoas Dentro de uma cela Tudo entulhado Sem fazer nada Olha o sanitário Olha o chuveiro Deveremos rever De futuro A forma de tratar Esses doentes Porque são doentes São doentes São doentes São pessoas Que vão adoecendo Ao decorrer do tempo E esse adoecimento Às vezes Começa na infância Maltratos do pai Maltratos da mãe Essas crianças São abusadas Às vezes sexualmente E vai crescendo nisso A revolta De ver que o outro Tem tudo E ele não tem nada Os maltratos E isso vai Adoecendo A criatura Vai fazendo Realmente Esse processo De adoecimento Ao ponto de se tornar Tão revoltado Com tudo E com todos Aí vai ser preso Vai pra lá Sai pior do que sair Mas isso aí é um assunto Não adianta a gente discutir Essa é uma reclamação inútil Né? Essa é uma reclamação inútil A infância Eu trago Eu trago Nesse período Nesse período Até sete anos O que eu trago Fica adormecido E esses sete anos Pais Eles vão formando Uma nova personalidade Para os filhos A partir dos sete anos A reencarnação Se completa Aí o espírito Começa a acordar As suas tendências Mas a base Já foi Então, ou seja Com essa base aqui Essa base Vai moldando As tendências Se teve Uma boa base A probabilidade De modificando As tendências São enormes Agora Se não teve Essa base Aí a coisa Vamos dar Uma paradinha aqui E até o nosso Próximo estudo Se Deus assim Nos permitir Da obra O Consolador O Consolador